Assim é um tanque de guerra visto por dentro. O exército israelense divulgou imagens dos militares dentro do veículo especial durante uma incursão na faixa de Gaza. Na quinta-feira, Israel anunciou ter cercado a cidade de Gaza, controlada pelo grupo terrorista Hamas. O movimento islamita lançou uma série de ataques contra o território israelense no dia 7 de outubro, deixando 1.400 mortos, além de sequestrar mais de 200 pessoas que foram levadas para o enclave palestino. Desde então, Israel declarou guerra e prometeu aniquilar o Hamas, atacando posições dos extremistas de forma incessante. A represália começou com centenas de bombardeios aéreos e, nos últimos dias, Israel lançou também operações por terra e mar. O país registra baixas em suas fileiras e também divulgou um vídeo que mostra o resgate de soldados feridos que atuavam na faixa de Gaza. Desde o início da guerra, em 7 de outubro, mais de 10 mil pessoas morreram dos dois lados, a maioria civis.